Boa noite, pessoal. A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês? É, gente. Hoje eu trouxe aqui um aulinho especial, tá? Já tô aqui finalizando aqui de marcar as sombras. Eu sempre marco antes, tá certo? É muito bom. Marcar, porque na hora de pintar, você já sabe aí aonde vai a sombra, tá certo? Então eu marquei aqui, vocês podem ver que já tá todo marcadinho. Olha aí. Gente, e aí? Vocês sabem pintar rosa realista? É, gente. Vamos pintar aqui, ó. Aqui eu também vou marcar essa sombra, tá? Ó, o que é que eu indico, né? Pra quem tá iniciando, quer pintar uma rosa, não quer se perder, né? Já risquei aqui bem. Perceba que tá bem riscado. Eu risco com esse lápis aqui, ó, que eu não guardo segredo pra vocês. Esse é um lápis, esse aqui é um 8B. Pode ser o 6B, gente, tá bom? Não precisa ser o 8, não. Com o 6B. Risca bem, tá? Professor, mas como que eu sei, né? Aonde é a sombra? Essa sombra aqui, eu marquei porque na minha apostila, eu tenho uma apostila, gente, o pessoal vai dizer, ah, o professor só é pra divulgar a apostila. Gente, não é, tá? Primeiro que eu vou ensinar aqui bastante técnicas de dobradura, dobradura de folha, como dobrar ela pra baixo, dobrar ela pra cima, tá? Profundidade. Então eu marco a sombra das minhas apostilas de rosas até a rosa realista, eu marco a sombra delas, ó. Perceba aí como tá bem mais fácil. Não tá mais fácil aí o gráfico? Né? Tá bem mais fácil. Então eu pego aqui o meu lápis e aí eu já marco a sombra. Na minha apostila de rosa realista para iniciantes, porque ela vem marcada a sombra, já vem assim. E aí eu vou mostrar agora pra vocês como é fácil pintar uma rosa realista, tá bom? E vou ensinar algumas técnicas aí pra vocês. Ó, eu vou pintar aqui de forma fácil, pra profundidade, e vou pegar o amarelo ouro para a luz, tá bom? Amarelo ouro para a luz. Ó, gente, caiu aqui a internet, mas já voltou. Ó, pra preencher, amarelo ouro. Pra sombra eu vou usar o marrom, você pode usar uma cor caramelo, pode usar uma cor siena, tá bom? Vamos lá. E o branco para a luz. Ó, já pego aqui. Eu não vou esfumar, gente, ela, que eu quero que vocês aprendam mesmo a pintar essa belezura. Agora, eu vou para a fase já de preencher. Tá, vamos lá. Pego aqui o amarelo ouro. Ó. E você preenche, gente, primeiro as folhas que não tem nada por baixo dela. Tem alguma coisa por baixo dessa folha? Não, né? Então, eu já vou preencher ela. Essa aqui tem? Tem. A folha vizinha aqui do lado, ó. Tá vendo essa folha aqui? Ela tá por baixo dessa aqui, né? Dá pra ver aqui, ó, até a sombra aqui embaixo. Então, o que é que eu faço? Essa eu não vou pintar. Mas essa aqui, que não tem nada, eu já vou marcar. Essa aqui tem alguma coisa por cima, por baixo dela? Não. Então, já vou marcar que eu posso pintar ela. Essa? Também não. Essa aqui? Tem alguma coisa por baixo? Não. Então, já marco. Essa pequenininha? Também não. Então, essas são as primeiras folhas que a gente vai pintar. Tá bom? É uma rosa bem realista mesmo, né, gente? Gente, professor, eu sou iniciante. Eu consigo pintar essa rosa? Consegue sim. Principalmente, né, gente? Com a ajuda dessa postila de rosas realista, quem for comprar, para iniciante. Ó, tá aí os dois apps. Você chama primeiro nesse de cima. Tá? Ó, 987-82-DDD. Tá aqui, ó. Você chama primeiro no de cima. Se você não conseguir, você pode chamar nesse de baixo. Tá bom? Meu nome é Jairo Silva. E vamos lá. Preenchimento. Amarelo ouro. Ó, gente. Aqui, esse borradinho não tem nada, porque a gente vai usar sombra. Preencho. 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 Amarelo ouro, tá bom? Boa noite, gente. Tá vendo, gente? O lápis até já ajuda aqui a frisar, né? A marcar aqui a sombra. Quando a gente vai com o pincel, o próprio lápis 6B já marca até a sombra. É uma variedade, né, gente? De apostila que eu tenho. Muito linda. Essa aqui, como já disse aí, é a apostila de rosas realistas para iniciantes. Que é a apostila de rosas, assim, bem real, que vem com a sombra marcada. Tá bom? Ó. Preenchi. E agora, gente, é onde vem a aplicação aí das nossas sombras. Tá bom? Onde a gente vai aplicar aí a sombra na nossa belezura. Sombra e a luz, né? Deixa eu ver se dá para ver bem. Isso, para o pessoal pegar bem aí. Boa noite a todos aí que está chegando. Gente, compartilha, por favor, para outras pessoas. Curta e comenta. Ó. Marrom. Eu vou pegar e vou aonde, gente? A primeira sombra, a gente já sabe que é no pezinho da pétala. Então, eu venho, ó. Pincelzinho pequeno. E eu venho aplicando ela, ó. E esfumando. Eu estou com o pincel número 10. Tá certo, ó. Pincel número 10. E eu volto aqui, ó. Esfumando. Tá bom? Então, eu aplico primeiro, ó. Pezinho de pétala. E eu venho com o marrom. Eu quero fazer essa sombra bem marcada mesmo, gente. Quando a sombra é assim, bem marcada, ela causa profundidade. Ela fica mais profunda. E eu venho aqui organizando. Tá certo? Gente, agora me diga. Com a apostila, com a sombra assim marcada, tem como errar? Não tem como errar, gente. Né? Então, essa apostila de rosas realista, né? Já tem uns dois anos que eu lancei ela. É perfeita. Para quem quer pintar essas rosas mais difíceis, sem errar. Gente, e aqui, ó. Preste atenção que aqui a pétala dobrou para baixo. Quando algo dobra para baixo, aparece o quê? Sombra na parte dobrada. Então, se eu quero dobrar algo para baixo, eu coloco sombra. Por isso que eu marquei sombra aqui na ponta dessa pétala. Porque ela dobrou em tudo. Essa aqui não dobrou. Ó. Perceba que ela não tem sombra aqui na ponta. Em compensação, ó. Deixa eu aplicar logo aqui a sombra. Aplica. E você dá sempre essa esfumada. Em compensação. Ó. Dobrou. Tá vendo a pétala? Ela tá assim dobrada. A luz bate a onda. Aqui fica escuro quando dobra assim. Aqui fica clara onde bate a luz. Né? E o pezinho dela vai ser sempre sombra, né? Por quê, Prus? Porque ela tá abaixo dessa. Ela tá embaixo, por baixo, dessa pétala de cima. Entenderam? Por isso que tem essa sombra no pezinho dela. Tá bom? Esse meio aqui é aquele corte de pétala. Por isso que eu disse. Essa aula de rosa é muito boa porque ela tem muitas técnicas de folha, de pétala. Né? Pra quem quer aprender, ó. Então, eu pego aqui a sombra. O marrom. Que eu tô trabalhando em cima do amarelo ouro com o marrom. E eu aplico aqui esse corte do meio. Esse corte, ó. Se eu vou fazer uma profundidade no meio, eu aplico o corte. E essa parte aqui fica o quê? Mais clarinha. Pronto. Eu já peguei essas pétalas. Vou agora aplicar a sombra aqui nessas. Essas aqui não tem... Eu olho se tem dobradura na ponta. Não quero dobrar a ponta dela. Então, não vai sombra. Tá bom? Vai só aqui no pé. Pra separar da pétala que tá por cima. Bem simples assim, gente. Não importa se é uma rosa mais complexa ou não. O pessoal que tá perguntando... Gente, essa apostila também é R$10. Qualquer apostila minha é R$10. Essa aqui vem 10 rosas. Tudo assim, diferente. Tá? Tudo realista. Mas com a sombra toda assim marcadinha. Então, não tem como errar. Quem compra as minhas apostilas de rosas aí, pessoal que comprou aí, né? Pode comentar aí que eu sei que deu certo. Eu sei que vocês não estão errando rosa. Quem tem apostila. Ó. Tenho certeza que não tem como errar. Porque o pior é a... Às vezes é a luz. A Fátima pintou uma rosa amarela. Tá dizendo aí. E teve dificuldade. Realmente, o amarelo a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Todo mundo. Isso aí é todo mundo. Mas, o que é que eu indico? Limpa bem o pincel. Faz uma boa mesclagem, ó. Da sombra. Tá? Limpa bem a sombra. O final aqui. Pra não mostrar o final da pincelada. Tá? Trabalha em cima do amarelo. Enquanto tá fresco a tinta. Tá? Não deixa a tinta secar. Amém, irmã? Como eu faço para pedir essa apostila? Chama nesse zap aqui primeiro de cima. 9-8-7-6-4-11-45. Tá? Se nesse aqui você não for atendido. Chama nesse aqui de baixo. Gente, lembrando. Que quando você for efetuar o pagamento. Conferir o nome se é Jairo Silva. Que é o meu nome. Tá? Porque possa ser que você esteja. Tenha chamado outra pessoa. Tenha errado. Tá? E não vá pra mim. Tá bom? Olha lá. E eu pego aqui o branquinho. Esquinha do branco. Enquanto tá fresco aqui. Eu não vou com o amarelo canário. Ó. Eu vou com a esquinha de branco. Enquanto tá fresco. Venho aqui na parte que fica clara. Onde não passou a sombra. E eu dou aquela luz. Como eu falei. Dobrou. Né? Essa parte fica escura. Tá? Tá? A parte aqui que dobrou. Ficou escura. Que é a ponta. E o pezinho. Então, o meio é onde bate a luz. Eu pego aqui, ó. Venho com calma. Um pouquinho de branco pra não apagar o meu amarelo. Eu venho, ó. Aplico. E eu vou tirar a marcação do pincel, ó. Eu limpo o pincel no pano. E eu volto. Ó. Apagando. A marcação. Deixando bem. Unida. Terminamos aqui já uma pétala. Colocamos a base, a sombra e a luz. Agora vamos. Para a outra pétala. Ó. Sombra. Eu quero deixar aqui, ó. Essa parte mais volumosa. A parte da ponta, né. Vou aplicar a luz na ponta. Eu venho. E dá volume aqui, ó. Nessa parte daquelas pétalas que tem essa parte mais volumosa. Se você quer dar volume. Então, você vem com a luz. E aí, eu aplico a minha luz. E tiro sempre o excesso. Ó. Limpo no pincel. E volto. Olha que lindo, gente. Tá ficando, né. Ó. Venho aqui. Na ponta. Enquanto a tinta tá fresca. Tá certo. E eu venho trabalhando esse branco, ó. Perceba que ele tá fazendo o oposto da sombra. Tá vindo ao contrário. Perceberam? Obrigado, gente. Deus abençoe. Essas demais, gente. Ó. Ela não dobrou na ponta. É só uma isquinha de luz. Que eu venho aplicar aqui. Ó. 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 Pincel número 10. Gente, lembrando que esse excesso de lápis que se ficasse na ponta. Ele apaga depois, tá? Não precisa apagar. Ele mesmo apaga. Porque o amarelo realmente é uma cor mais calma, então. Ó. Na ponta. E a última pétala. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. E a última pétalazinha também aqui na ponta. Olha aí, gente. Já fizemos essa fileira de pétala. Agora, vamos olhar quais as pétalas não tem nada por baixo, tá? As que foram pintadas não contam mais. Então, agora eu vou procurar saber aí quais a gente pode continuar preenchendo. Com o amarelo ouro ou amarelo cádimo. Ou gema também. Ó. Essa aqui agora, gente. Tá em cima de alguma pétala? Essa não conta mais. Tá? Porque ela já foi pintada, então. Já tá finalizada. Não tem, né? Não tá mais em cima de nenhuma. Então, eu já posso pintar ela. Vem lá e já marco que eu posso pintar ela. Essa aqui tá em cima de algo? Tem alguma pétala por baixo? Não. Então, eu já posso ir pintar ela. Essa aqui, ó. Tá em cima de alguma pétala? Né? Só esse pedacinho aqui dessa. Então, ela também pode. Porque pinta-se primeiro a pétala que não tá por... Não tá em cima... Não tá por baixo de nada, tá bom? Não tá em cima. Perdão, gente. Que não tá em cima de nada. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela tá em cima dessa. Então, eu não posso pintar ela agora. Primeiro, pinta-se tudo que tá por baixo. Né? Então, vamos pintar essas aqui. Que estão por baixo. E depois, a gente pinta... E vai subindo a fileirinha. Vocês entenderam, né? Porque tem uma sequência de baixo para cima. Então, a gente procura primeiro as que estão por baixo. Preencho aqui com o amarelo. E depois, eu venho aplicar a sombra e a luz, gente. Não tem segredo. Esses pontinhos que tá marcado... É porque na apostila de rosas realista que eu tenho... Ela também já tem marcada a sombra, né? Como vocês sabem aí. Então, por isso que eu já deixo marcado. Porque não tem como... A gente errar. Ó, peguei essas aí. Que estão por baixo. Pintei primeiro a primeira fileira de baixo. Agora, já tô pintando a segunda fileira. Tá? Só o preenchimento. Pronto. Pintei essas três. Aí, você percebe que quando você vai preenchendo a carreira... Já vai soltando outras pétalas. Perceberam? E assim sucessivamente. Você vai de baixo para cima até chegar no miolo. Com calma, gente. Não precisa. É que às vezes a gente pega algo para pintar... E já se precipita. Já dá logo dor de cabeça. Só em ver o risco. Não, gente. Calma. Tá bom? Esse pano... Eu não sei... Gente, eu sou péssimo para saber o nome do pano. Tá? Mas é um caminho de mesa. Já vem com gripe. É um paninho... Bem... Ela é um pano... Não tenho nenhuma ideia que pano é esse. Mas é um paninho fino. Bem gostoso de pintar. Ó. Peguei aqui... A sombra. E eu venho logo aonde? No pezinho... Da pétala. Seguindo a regra. Primeiro a sombra. Que vai separar a pétala de baixo da pétala de cima. Então eu venho logo no pé da minha pétala aqui, ó. Com o marrom. Tô usando o marrom para essa sombra mais escura, tá? E eu venho limpando. Sempre subindo um pouco a sombra. Aqui, gente, ó. Ela tem um corte. E uma dobradura. O que é que a gente faz? Já sabem? Já. Não tem erro. Não tem... Não tem... Ó. Não tem bicho, como diz o ditado, de sete cabeças. Eu quero fazer aqui esse corte. Essa sombra aqui na ponta. Eu venho só com a sombra. Um pouquinho de sombra, ó. Na minha pétala. E ela dá aquela dobrada. Eu venho limpando aqui, ó. Exumando levemente. Olha lá, gente. Dobrou aqui. Dobrou. Tá vendo como é simples? Esse corte do meio. Como é que a gente faz? Eu venho com sombra, professor. O senhor já passou aí. Então, gente. Não tem segredo. Essas técnicas aí que vocês precisam saber. Então, por isso que eu friso novamente. Bato na tecla das apostilas, né? Essas apostilas com a sombra marcada. Não tem como errar, né, gente? Não tem como. Porque, ó. Já tá marcada aqui a minha sombra. Então, eu já venho aplicar ela. Aplico ela. Cuidado, gente. Pra sombra não ficar igual um contorno. Ó. Aqui tá igual um contorno. Então, o que é que eu faço? Volto com o pincel limpo no pano. E aí, eu venho, ó. Esfumando ela um pouquinho. Pra ela não ficar igual um contorno. Tá bom? Aqui, ó. Ela tá com essa sombra mais alta. Por quê? Não tô entendendo, professor. Por que essa pétala tá marcada aqui mais alta? Porque ela dobrou, gente. Mas embaixo tem o quê? Sombra. Então, eu não posso botar no bico. Porque se eu botar aqui no bico todo, vai misturar tudo aqui. Vai unir as duas pétalas. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu faço? Eu, ó. Eu marco a sombra acima um pouco. E aí, eu venho essumando, ó. Levemente. Tá certo, ó. A sombra não vai bater nessa outra sombra. Ó. Tá vendo? Ela dobrou. Limpa aqui o pincel. E volta aqui, ó. Organizando. Dando aquela limpada. Ela dobrou. Mas aqui ficou luz. Né, ó. No bico da pétala. Estão entendendo aí direitinho as técnicas? Ó. Já essa aqui. Não tem nada por baixo. Então, eu posso ir tranquilamente. Então, observa esses detalhes, gente. Tá? De dobradura de folha. Que é muito importante. Se tiver sombra na pétala de baixo. Como aqui nessa, ó. Deixa eu reforçar. Nessa aqui, ó. Embaixo. Ela já tem uma sombra. Eu não posso botar sombra na dobradura dessa outra de cima. Na ponta. Eu tenho que deixar um pontinho de luz no bico. Que é esse ponto aqui. Que eu já vou acender já pra vocês identificarem. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Gente, ó. Aqui, ó. Tá vendo que na ponta aqui vai luz. Então, eu venho com a isquinha do branco. Vira, ó. Pontinha de luz. Ela dobrou. Mas tem luz na ponta pra separar da sombra que tá embaixo. Selma tá perguntando. Não. Ela vai em PDF. Por mil. Por isso que esse valor é apenas 10 reais. Né, gente? Porque é um valor. Assim, bem acessível. Porque é em PDF. Mas já vai no tamanho certo. De você pintar aí as suas rosas. Quem quer pintar rosa desse jeito. Né. A apostila é a melhor coisa. Né. O pessoal aí que comprou sabe. Aí a Gilda tá falando, né. Gilda já pintou umas belezuras dessas. Que eu já vi várias vezes. Né. E é muito fácil. Com a apostila é outra coisa, gente. Não é porque é minha ou pra vender não. Tá? Olha aqui, gente. Tá vendo? Aqui eu tô dando um pontinho de volume. Uma luz. Né. Onde não tá a sombra. A sombra tá embaixo. Eu limpo. E eu venho aqui. Pronto. Só isso. Essa pétala. Aí agora eu já vou trabalhar essa outra pétala. Aonde vai a luz aí, professor? Eu não sei onde vai. Gente. A luz vai aqui, ó. Primeiro você vai contornar o desenho dela. Eu não vou contornar essa parte. Porque tem sombra. Então eu venho aqui onde não tem primeiramente. Ó. Ó. Eu venho aqui. E a parte que eu quero que fique gordinha. Por exemplo, essa parte aqui das pétalas. Ela fica gordinha, né? Ó. Embaixo do corte. Então eu passo uma isquinha do branco. E aí eu venho, ó. Limpar também. Entenderam? Primeiro o contorno, ó. Ó. Esse lado aqui. Passou sombra? Não. Então eu tenho de vir com um pouquinho de luz no contorno. E aí eu dou uma entradinha. Né, ó. Respeitando a sombra. E dou aquela limpada. Pra sumir a marca do pincel. Olha que linda, gente. Ela tá ficando. Gente, é... Chama no zap, tá? E lá você tira as dúvidas. Chama nesse zap aqui de cima. Se você não conseguir no de cima, pode chamar no de baixo. Ou adiciona os dois aí, gente. Tá bom? Você vai amar essa apostila. Tem tempo que eu fiz ela. Mas ela é perfeita pra quem gosta de rosas. Realistas. Para iniciar. Todas as rosas dela vem folha, tá, gente? Aqui porque eu não coloquei a folhagem. Mas ela tem folha. Ela vem linda. E é realista. Rosas assim. Diferente. A Bertona. Ó. Aqui. Profundidade dessa pétala. Venho com a sombra. E aplico. Não tem segredo algum, gente. Ó. Essa aqui. Ela tem aquele corte por dentro. Né? Aquela profundidade. Aí eu limpo o pincel também. E venho lá apagar aqui, ó. O final. Ó. Deu aquele corte. Então, esses cortes, essas coisas. É tudo com sombra. Aqui aconteceu a mesma coisa. Ela tá dobrando a ponta da pétala. Mas a gente tem aquele mesmo problema. Embaixo dela já tem sombra. Então, o que é que a gente faz? Dá o recuo. Né? Aquele recuozinho. Aqui, ó. Ao invés de eu ir até a ponta, eu subo um pouco. Eu não vou na ponta da pétala. Tá vendo? Na ponta vai o quê? Professor, na ponta a gente vai colocar uma pontinha de luz. Pra separar da sombra que tá por baixo. Ó. Eu venho aqui e faço o meu contorno. Né? Da minha pétala. E eu vou apagar esse branco, ó. Apagar um pouco desse branco. Fazer aqui a união. Outra dica, gente. O corte tá por baixo. Presta bem atenção. O corte tá por baixo. Ó. O corte tá aqui por baixo. Por cima do corte vai o quê? Luz. Ó. O corte tá aqui por baixo. O corte é do meio. Esse tipo de corte, assim, mais profundo. Tá vendo? Tipo esse. Aí em cima, você toda vez vai aplicar uma luz. Tá vendo? Só apliquei aqui mais pra você ver. Ó. O corte tá por baixo. A luz vai ao contrário. Todo corte vai ter uma luz por cima. Tá? Pra separar, ó. Pra o corte ficar mais profundo ainda. Então, aqui aconteceu o quê? Aí você vê como isso já clareia. Aqui eu tenho esse corte bem profundo. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui a luz, gente, ó. Eu pego aqui a minha luz e coloco por cima. Isso vai fazer com que ele fique mais profundo ainda. E eu limpo. Não tem segredo. Eu venho aqui, ó. Limpar toda vez. Anotem aí, tá? Toda vez. Por isso que é bom pintando com as apostilas. Porque você já vai marcando. Toda vez que você tiver um corte numa pétala. Se o corte for de um lado, a luz vai do outro. Tá? Vocês podem colocar assim, ó. Toda vez que tiver um corte numa pétala. Tá? Se o corte tiver... Esses cortes aqui, gente. Do meio de pétala. Se o corte tiver de um lado, a sombra tiver de um lado, a luz vai do outro. Sempre vai ter essa luz. Tá repetindo, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui a luz? Ó. O corte tá embaixo. A luz em cima. O corte tá desse lado. A sombra tá desse lado. A luz tá em cima. A sombra tá desse lado. A luz em cima. Sempre essa regrinha aqui também, ó. O corte aqui, bem profundo. A luz fazendo essa oposição. Porque você percebe que a luz projeta pra cima. Dá volume. A sombra dá o quê, ó? Profundidade. Por isso que eu marquei essa sombra bem. Porque é onde vocês me cobram muito. Né? O pessoal aí cobra muito. Eu não sei. Eu não sei sombra. Eu não sei. Então, foca nisso. E aí, vamos olhar agora qual a pétala. Essa aqui. Vamos pra essa. Essa tá... Vamos ver se ela tá em cima de alguma. Se tiver em cima de alguma. A que tá pintada não conta mais. Tá em cima dessa. Essa já tá pintada não conta. Tá em cima dessa. Essa já tá pintada não conta. Eita, mas tá em cima dessa. Então, essa aqui. A gente ainda não pode pintar. Qual a gente vai pintar? Essa. Essa tá em cima de qual? Dessas duas. Mas as duas já estão pintadas. Então, a que tá pintado não conta. Pinta-se de baixo para cima. Tá bom? Você vai pintando as pétalas. De baixo para cima. Gente, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Tá? Assim que eu ver, eu vou tá respondendo. Ou respondo em aula. Quando eu fizer live, eu vou tá sempre respondendo aí. Para vocês. Ó. Preenchi. Só essa pétalazinha. Ela tem dobradura na ponta? Tem dobradura na ponta? Tem algum tracinho marcado? Não. Não quero dobrar a ponta dela. Então, professor. Aí tá bem fácil. Eu vou só com uma esquinha de marrom. Aonde? Essa sombra aqui, gente. Do pé da pétala. Ela vai aparecer todas as vezes. Tá? Agora, a de dobradura. É só se você quiser dobrar a pétala. Ó. Pezinha de pétala. Pétala. E eu venho. Marcar. Limpo o pincel no meu pano. E eu venho. Apagar a marcação. Pronto. Limpo o pincel na água. E agora eu venho aplicar a luz. Com esse pincel pequeno. A luz aqui na ponta dela. Se ela não tem. Se ela não tem dobradura. Então, a luz é só contornando ela. E aí eu também. Já venho mesclando aqui essa luz. Não tem segredo algum. Boa noite, gente. Marilene. Boa noite. Tudo bom, fia? Olha lá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí eu vou olhar agora. As demais pétalas. Tá vendo? Essa aqui agora já não tá por cima de mais nenhuma. Porque ela tava em cima dessa. Em cima dessa. E em cima dessa. A que a gente pinta não conta mais. Então, ela agora pode ser pintada, né? Ó. Por que, gente? Eu pinto assim de uma por uma? Porque fica bem mais fácil de tá explicando a vocês. Eu poderia também, gente. Usar uma sequência de duas sombras. Por exemplo. Eu poderia ir com o siena. Tá? Pra as sombras mais leve. E com o marrom. Pra dar mais profundidade. Só que como vocês, né? A maioria aí. Boa parte. Estão iniciando. Então, eu vou direto já com uma sombra só. Porque facilita. Né? Pra quem tá começando, ó. Então, eu venho aqui com o marrom. E aplico aqui a sombra. Essa aqui não dobrou. Não tem dobradura aí na ponta da pétala. Em lugar nenhum. Então, eu venho. Só no pezinho dela. Ó. Faço o essumado. Apago. Faço a união, né? Das cores aqui. Causa profundidade. E você sempre apaga. Pra não parecer um contorno. Tá? A sombra não é contornar, gente. Tá bom? Porque o pessoal confunde muito. Sombra com contorno. Sombra é sombra. Sombra que limpa o pincel no pano. E aí você volta, ó. Dando uma limpada. Sempre varrendo. Ó. Vou pegar. Tô trabalhando com o branco também. Para facilitar pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Deus abençoe aí a todos, ó. Então, eu venho aqui. E dou aquela clareada. Daqui a pouco a gente vai aplicar um brilho nela. Tá? Um brilho seco, gente. Com o próprio branco. Ó, venho na ponta. Pincel pequeno. Eu coloquei essa rosa, gente. Bem aberta assim. Ela tem na apostila. Tá bom? Mas eu queria que vocês percebessem toda essa questão. E trabalhei com essa sombra bem profunda. Pra vocês perceberem essa questão. Tá certo? Do que tá por baixo. Do que tá por cima. De corte. De dobradura. De pétala. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei com essa sombra. Bem definida. Pra que vocês tenham esse olhar. De onde vai a sombra. De onde vai a luz. Tá? Que é a maior dificuldade de vocês. E agora, gente. A gente já chegou aqui, ó. Nesse emaranhadozinho do copo. Pétala de trás. Tá? Então, não tem segredo. Você vem sempre pintando. Trabalhando. Os elementos que estão por baixo. Sempre. Isso é uma regra da pintura. Tá certo? Amarelo. Aí você percebe, ó, tá vendo? Lá já tem o quê? Colocar a sombra onde? Tô bem, Marilene. Deus abençoe, filha. Oi, Gil. Um abraço aí, Isabel. E a todos que estão acompanhando. Ângela, a Dilma. Amém, irmã. Irmã Dilma. Ó, coloca a sombra aqui. Pincel pequeno. Se a área é pequena, você vai trabalhar o quê? Com pincéis menores, tá, gente? Eu tô usando aqui o número 10. Mas eu indico você ir aí com o menor. Principalmente aqui nessa boca, ó. Mas não tem segredo, gente. Você vai aqui no pezinho da pétala. Colocou a sombra. Amém, gente? Deus abençoe quem tá compartilhando também. E eu venho aqui com esquinha de luz, ó. Na ponta. Essas aqui, elas não dobram para baixo. Tá? Porque já tá finalizando. Já tá na boca aqui, ó. Tá vendo? Continuo preenchendo. Não tem segredo, ó. Eu venho aqui nas partes de trás, ó. Vou preencher. Vá dessa forma, gente. De uma por uma mesmo. Tô bem. De uma por uma. Pra que você não se atrapalhe. Gente, quando a gente tá iniciando a pintura, tudo vira um desafio, né, ó. Então, vai assim com calma. Por isso que eu tô indo pétala por pétala. Não vai pegar muito jogo de cores, assim. Tenta trabalhar com... Ah, eu vou aplicar duas, três sombras. Gente, não. Você não vai conseguir. Vai criar muita dificuldade na sua cabeça. Então, quem tá iniciando, trabalha-se com três tintas. Uma pra preencher. Uma luz. E uma sombra. Tá? Depois, você vai aprender a usar uma sombra mais clarinha. Uma sombra mais para profundidade. E assim, etc. Tá bom? Porque no início, gente, é muito difícil mesmo pintura. É bastante difícil. Não adianta a gente dizer que é fácil. Não é. Mas aí aprende, sim. Tá? Aprende. Aprendendo. Em nome de Jesus. Olha aí. Tá vendo? Agora eu já venho aqui para o miolinho. E já estão quase finalizando, gente, essa rosa. Preenche aqui o miolo. E a sombra vai aonde? Pezinho de pétala. Não tem segredo, ó. Tá vendo aí que dá certo? Gente, lembrando que quem for pedir, essa é da apostila de rosas realista. Tá bom? Vem só rosas realistas, sim. Com folhas. Umas rosas lindas. Vem 10 tipos de rosas diferentes. Tudo assim realista. Porém, já com a sombra marcada, né? Quem comprou sabe que vem todos os detalhezinhos marcados. Todas as sombras já vêm marcadas. Custa apenas R$10,00, tá, gente? Um valor bem acessível às minhas apostilas. Ó, chama nesse zap aqui, ó. 982, o DDD de Alagoas. 98764, 1145. Se você não conseguir nesse, aí você chama nesse outro. Lembrando que o meu nome é Jairo Silva, tá? Na hora que for efetuar o pagamento. Por favor, olhar se aparece o meu nome, tá? Porque vocês sabem hoje em dia como anda a internet. Gente, é por isso que eu tô com dois zap, tá? Tá? Risolene. Justamente pra isso, tá? Pra que vocês consigam, pra que eu não perca nenhuma mensagem. Tá bom? Ó, e vamos aqui, ó. E agora, professor? A gente vai continuar aqui, ó. Preenchendo até finalizar. Aqui eu tenho um segredinho também. Vamos preencher. Esse tecido, ele é parecido um pouquinho com o Oxsord. Só que ele é mais ralinho, mais fino, aliás, que o Oxsord, tá? Mas ele parece muito com o Oxsord. Ó, eu pinto. Qual a dica aqui, gente? Uma dica muito boa que é bom vocês até anotar. Deixa esses beiralzinhos, essas aurelinhas, por último. Então, pinta logo as partes. Lembra que eu falei sempre pinta a parte que tá por baixo. Então, eu venho logo aqui, ó. Pintar essas partes que estão por baixo. E esqueço essas aurelinhas, ó. Venho preencher aqui. E... Vou pegar um pincel maior, pra não demorar tanto. Ó, pincéis, gente. Eu não vendo, tá bom? Não trabalho com pincéis. Ó, e agora, sombra. Gente, perceba aqui, ó. Até isso aqui eu marquei, ó. Por quê? Porque esse pedacinho de pétala aqui, tá por cima desse aqui. Então, tudo que tá por baixo, vai sombra. Então, aqui eu venho marcar esse pouquinho de sombra. Ó, tá vendo? Que separou a parte de baixo da parte de cima. Essa é a importância da sombra. Ó, pega aqui o marrom. Eu tô trabalhando direto com o marrom em cima do amarelo. Pra ficar essa sombra mais profunda. Poderia ir com cena natural, tá bom? Limpo, ó. E eu venho... Embaixo aqui da orelhinha. Fazer a sombra. Pego mais um pouquinho do marrom. Ó, venho aqui. E aí, gente, não tem segredo. Principalmente, assim, com essas sombras já marcadas. Limpo o pincel. E eu volto. Agora, vamos com um pouquinho de luz. Ó, nessa parte aqui. Eu venho até circulando um pouco. Pra dar um volume circular. Tá, ó. Então, dou aquela circulada. Vou aplicar mais um pouquinho. Que eu quero mais volume aqui. Olha aí. Aqui também, né? Que não passou sombra. Aquele toque. Olha que lindo, gente. Vai ficando. Pego aqui. Venho contornar, tá bom? Limpo. Olha aí. Pronto. Agora, sim. Eu vou pras minhas aurelinhas, né? Pra esses beiralzinhos. Que é o final aí da nossa belezura, tá, gente? Espero que vocês tenham aprendido bastante técnicas, bastante dicas. E quem quiser a apostila de rosas realista para iniciantes, só chamar no zap. Ó. Vou pegar aqui uma isquinha do branquinho e vou vir aqui na ponta. Esse pincel tá um pouquinho grande, tá, gente? Pega um menor, porque eu tô sem pincel pequeno aqui. Então, a gente faz milagre com o que tem em casa, né? E eu venho aqui, dar uma esfumada. Apagar um pouco do branco. Mesma coisa aqui. Olha aí. Agora, gente. Depois você espera secar. Tá certo? Espera ela secar toda. Olha que lindo ficou, né? Gente, tem que chamar no zap, tá? Quem quiser adquirir a apostila, é só chamar nesse de cima. Se você não conseguir no de cima, chama no de baixo. Tá bom? Mas sempre o de cima atende mais fácil, com mais facilidade. Porque ele é só... Esse zap de cima é só pra apostila mesmo, pra vocês. Ó. Eu venho aqui, onde eu quero dar um brilho seco. E eu deixo uma esquinha do branco, ó. Por exemplo, aqui. Quero deixar um pouquinho. Você deixa, ó. Nessas partes mais volumosa. Onde tá a luz mais focada. Você deixa uma esquinha do branco. Deixa o branco mais aparente, ó. Tintinha na ponta do pincel. Eu pego o pincel mais distante, um pouquinho. Né? Que eu quero deixar lá um pouco de tinta, ó. E onde eu quero dar um brilho seco, ó. Eu deixo. Ó. Um pouquinho. Do branco. Pra dar esse brilho. Na nossa rosa. Tá vendo? Isso aqui é uma técnica também, ó. Olha que linda, gente. Tá vendo aí? Gostaram da aula? Aula um pouco grande, né, pessoal? Espero que vocês... Obrigada, Cléo. Isso mesmo. Envia de imediato, tá, gente? Por e-mail ou pelo zap. Em PDF. Chama no zap, tá bom? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula um pouco extensa. Que Deus abençoe a todos. Fica... Vou fazer outras aulinhas dessa pochila. Que eu gosto muito dessas rosas realistas. Tá bom? Fazer outra vermelha aí pra vocês. Deus abençoe a todos. Fica a todos na santa paz de Deus. Deus abençoe a todos.